Seja bem-vindo ao programa Canto Campeiro Esse programa que reúne os costumes, os valores A música gaúcha em um só lugar No programa de hoje nós teremos as seguintes atrações Teremos a cozinha campeira E na trilha musical do nosso programa Gaúchos de fato Chego cantando esse meu canto campeiro Por ser herdeiro dos costumes deste chão Sangue farrapo desse meu pago gaúcho Mesmo sem luxo repontando a tradição Então já vai arredando as cadeiras por aí Porque agora a festa vai começar com Gaúchos de fato É Gaúchos de fato aqui No canto campeiro pra ti E nem liga Arreda as cadeiras, tchê Não dobra a esquina, não só defrouxa o garrão Sou crioulo de galpão, cresce fazer o relento Trago comigo os costumes do meu rincão Na garganta uma cantiga, baguale de fundamento Beijo na volta, tudo isso descambando Valores se dissipando e era um descontentamento Mas eu sou taura desses que não baixa crista Mesmo que o modismo insista não muda o meu pensamento Mas eu sou taura desses que não baixa crista Mesmo que o modismo insista não muda o meu pensamento Baguale e meio o retrato da tradição Levo comigo o chuprismo e os preceitos desse chão Não vou nem malu do que esse povo diss Sou um gauchão Raiz, um rio grande no coração Pago alimei o retrato da tradição Levo comigo o chupismo e os preceitos desse chão Não ouve maluco e esse povo diz Sou um gauchão Raiz, um rio grande no coração Sou escolado e na estrada tenho experiência A minha consciência é um livro repaginado Quando releio vejo que meu sentimento É traçado tanto atento pela cultura do pago Então prossigo firme no meu gauchismo Sendo o otavismo e a raiz da nossa gente Sou rio que corre serpenteando o campo e serra Matando sede sem guerra desde que jorra a vertente Sou rio que corre serpenteando o jeito de serra Não ouve serpenteando o jeito de jorra a vertente Pago alimei o retrato da tradição Levo comigo o chupismo e os preceitos desse chão Não ouve maluco e esse povo diz Sou um gauchão Raiz, um rio grande no coração Pago alimei o retrato da tradição Levo comigo o chupismo e os preceitos desse chão Não ouve maluco e esse povo diz Sou um gauchão Raiz, um rio grande no coração Pago alimei o retrato da tradição Levo comigo o chupismo e os preceitos desse chão Não ouve maluco e esse povo diz Sou um gauchão Raiz, um rio grande no coração Pago alimei o retrato da tradição Levo comigo o chupismo e os preceitos desse chão Não ouve maluco e esse povo diz Sou um gauchão Raiz, um rio grande no coração Cê no balanço, meu gai Que gaitaço, tchê Que tranco véio campeiro Nossa senhora Sejam bem-vindos ao programa Canto Campeiro Uma satisfação ter a presença dos gaúchos de fato aqui Que honra pra nós meu irmão Felicidade pros gaúchos de fato Estar aqui no Canto Campeiro O nosso amigo César Pra gente que assiste lá na telinha do outro lado Agora é uma satisfação estar aqui Eu que agradeço Vou fazer o seguinte Já vou pedir pra tu se apresentar primeiro pro pessoal aí Te apresenta e apresenta os teus colegas Então vamos lá Eu sou o Lucas Rodrigues Gaiteiro e cantador Tem uma experiênciazinha já na música gaúcha Lá na esquerda Temos o nosso batera e cantor também Jardel Silva Homem dos Graves ali O nosso baixista Xande Scioli Nosso canário Baldir Machado Nossa que tal Teu criado pra serviços leves Só leves? E hoje aqui ó Dando uma quartada pra gente aqui Nosso amigo Tui Azá parceiraço véio Que bagualeza Tchê Satisfação mais uma vez em recebê-los Agora eu quero perguntar Gaúchos de fato Como que nasceu o grupo? Faz quanto tempo já que vocês estão na estrada? Como é que surgiu essa ideia de trazer a música através dos versos, da poesia, enfim Do gaitaço, do tranco campeiro Que a gente diz aí da nossa música gaúcha Essa história é uma história que remonta mais ou menos os 10 anos atrás O meu amigo César Nós tocavamos numa banda, eu e o Jardel E a gente saiu dessa banda E a gente queria montar O Gaúcho de fato, né? Que é o nome de uma música do Regis Que inclusive é primo do Jardel ali Então a gente foi lá e pediu autorização pro Regis O Regis nos autorizou Só que nesse meio tempo Cada um seguiu o seu rumo Eu fui tocar nos quatro Galdérios O Jardel também foi tocar em outras bandas E foi passando, foi passando, foi passando Quando eu tava ali, foi na pandemia, né Jardel? Isso, na pandemia Aí eu vi a oportunidade como muitos grupos Inclusive grupos grandes, né? Tavam recomeçando porque vários músicos saíram Deu essa bronquiada, vem a medonha, né? Com todo mundo Isso, e daí eu disse pro Lucas Cara, a gente vai montar o grupo? Então é agora Porque a gente vai iniciar com todo mundo Senão depois a gente vai ser só mais um E aí decidimos entrar pra estúdio, pra gravar E agora tá fazendo um ano De quando a gente começou a gravar o CD E aí a gente, né? Nesse caminho aí a gente conseguiu achar aí a gurizada Boa, que é uma barbaridade, né? Só gurizada, gente fina e parceirão Tudo amigo de longa data, né? Arrebanhando o povo, aos pouquitos Tudo amigo de longa data, né? E tivemos a felicidade E já estamos, iniciamos esse ano No meu ver, bem, né? Apesar de toda essa função da pandemia Na Semana Foropilha a gente tocou vários bailes Foi bem legal E estamos aí, né? Com a agenda aberta pra 2023 Afora Então já falando nisso aí Eu quero que tu faça o seguinte Já diz aí como é que o povo faz pra encontrar vocês Lá nas rédeas sociais Como diz o Regis, né? O nosso Instagram é Grupo Gaúchos de Fato Arroba Grupo Gaúchos de Fato Nosso YouTube é só Gaúchos de Fato E nosso telefone é DDD 51 992 78 17 04 992 78 17 04 Falar comigo mesmo A gente faz de tudo, né? Tá certo Tu sabe que tem o nosso apresentador do Quadra Galope Aqui, o Roger Moraes Ele diz o seguinte Pra me encontrar Tu procura lá no Spotify No YouTube No Facebook No SPC e no Serasa, né? Tu me encontra em tudo que é canto Ah, inclusive Como tu falaste O nosso CD está disponível no Spotify também Em todas as plataformas digitais Tá nas plataformas, né? Isso aí E me diz uma coisa As músicas são autoria de vocês? São autoria dos amigos? Praticamente todas são autorais, ô César Essa que nós tocamos agora Bagual e meio É do nosso amigo Parente As outras O Tchamamek Que nós vamos tocar daqui a pouco É minha Do Regis E do Jardel E as outras É parceria com o Parente Minha com o Parente E também com o Dionísio Costa Maravilha E qual que vai ser agora? Vamos atracar ali um Tchamamek Tombos de Guerra Meta que é a paleta Tá o Josefato aqui No programa Canto Campeiro pra ti Teuxo, Crispo, Gaúcho Pelhando ideais Batalhas sangrentas Cavalos pelos bastiçais De casca e da rancha Banter no chão Nós dois evolhemos de rédea Concenta ou perde os arreios Na revolução A leve estampida Gaúcha Que nos rebolcar E alô meu parceiro Campeiro Só pra nos matar Deveu uma da leite Pra vida guerreira Assina a perdida Nos fecha a porteira E a alôma galopeu Ao vento De tanto peliar Volta a cavalo Tem um bravo Lança e espalha na mão Defendendo a tua querência Defendendo o nosso chão Monta a cavalo Tem um bravo Com lança e espalha na mão Defendendo a tua querência Defendendo o nosso chão Lutamos da forte Na raça Prolibertação Tantas feridas partiu meu fielo Peleador Com honras e glórias Deixaste no peito O humador Pagual das coxilhas Que a morte te ensilha Galopas em rumos O céu Dentro de saudade Lembranças Galgando Dolorão Recorda os tempos Tempo de potro No fundo É um distanciar Das lides Campeira Mateando a luz Do luar Momentos Vividos Que trago comigo No peito No meu chimarrão Gaúcho De fato Com honra E muita devoção Monta cavalo Teu bravo Lança a espada na mão Defendendo a tua querência Defendendo o nosso chão Monta cavalo Teu bravo Com lança a espada na mão Defendendo a tua querência Defendendo o nosso chão Lutamos da forte Na raça Prolibertação Gaúcho De fato Aqui no programa Canto Campeiro Nós vamos pra um breve Intervalinho E já já Nós voltamos Com mais música gaúcha Pra ti E lembre-se Que nós também Teremos Daqui a pouquinho Uma cozinha campeira Então sai daí Chego cantando Esse meu canto campeiro Por ser herdeiro Dos costumes Desse chão Sangue farrapou Desse meu pago gaúcho Mesmo sem luxo Repontando a tradição Música Amigo produtor, venha conhecer o que há de melhor em máquinas e implementos da Estara aqui na Integração Agrícola. Você encontra produtos com tecnologia que trazem resultado positivo para você. Tenha uma máquina Estara na sua lavoura com as melhores taxas do mercado. Fale conosco na Avenida José Sarney, número 1279, bairro Grotão. Integração Agrícola, a sua concessionária Estara em Balsas Maranhão. Quem planta, colhe. E para garantir o fruto do seu trabalho, armazene sua safra com quem tem confiança e tradição. A Bente Vigrãos tem 4 unidades estrategicamente localizadas na região de Balsas com capacidade para 156 mil toneladas. Proteja sua soja, garanta seu lucro, ligue e fale com nossa equipe 35415803. A armazenagem é com a Bente Vigrãos, uma marca com a seriedade do Grupo Bonini. Atenção amigo produtor, para que você tenha um resultado especial, você precisa de uma semente especialíssima. A semente de soja especialmente desenvolvida para você. Na hora de plantar, conte com sementes cajueiro, qualidade com tecnologia de melhoramento genético, segurança com utilização de equipamentos modernos e produtividade com elevados índices em sua produção. Venha fazer um orçamento na Avenida Governador Luiz Rocha, nº 12, no bairro Potosí, em Balsas Maranhão. Sementes cajueiro, a soja especialíssima. Para garantir a melhor produtividade em sua propriedade, seja na pecuária ou na agricultura, conte com a IrrigaFaz e Irrigação. Empresa representante dos pivôs Bauer, especializada em projetos de irrigação, para melhor atender as necessidades da sua propriedade rural. Bauer, por um mundo verde. Venha fazer um orçamento na Rua Vereador José Oliveira, nº 305, no bairro Cajueiro, em Balsas Maranhão. Agrícola Lavoro Máquinas Agrícolas Insumos A sua parceira no campo Representante das bandeiras de máquinas agrícolas Ipacol Vence Tudo Civemaza Agrimec Rolofaca T-Rex MRS Agro do Brasil Marcher Brasil Armazenamento de grãos secos e úmidos Plataformas Draper McDon Os especialistas em colheita estão aqui Sementes de milho e sorgo Biomatrix América Sementes de Pastagem Entre em contato na Matriz Balsas pelo fone 99-9159-7606 Estamos de volta com o programa Canto Campeiro Lembrando a você que nós também estamos no rádio Você que é da cidade de Balsas e região Acompanhe aí o programa Canto Campeiro Olha na nossa rede social Principalmente no Instagram O pessoal diz que é Instagram, sabe? Ou estragão, talvez, né? Vai estragando as coisas, né? Alguns casos, mais ou menos assim Mas procura lá no Instagram que tem toda a nossa programação aí Você vai saber dos horários Seja na televisão, seja no rádio também E hoje aqui no programa Canto Campeiro Na TV Nós temos a parceria Na trilha musical Dos gaúchos de fato Que já vem chegando com música Olha só Ele é vistaço na tropa Meu gaiqueiro É indesíduo Canto Campeiro Botei um vistaço da tropa Em reponte Bombeio horizonte Proverso Campeiro O gado tranqueando O rio grande no passo No casco compasso Do gatiado o feiro A manga da chuva Ponte ou na divisa Cigueta do poncho Se abriu sobre a anca E lá como eu Uma garça solita Figura no céu Uma cruz de asas branca Eu trago uma pátria Do par das esporas Templada de estrela Colida no sul E outras Andindo por sobre a carona Firmando sustento Do bom paisando Por légua de estrada No apoio do gado O tempo bem sabe Que eu tenho fronteiras E os ventos Guadeiam no meu campo Mar Falta o que é meu poncho Sem cor de bandeira Ele é só tocar E até a estampa encardida da tarde Ganhou olhos de maio E cismou em pesar Pois se a grande vontade De pasto pra tropa Deva de campona E desenciliar Há visto a estância Nas léguas que faltam Imagino o anjico Campeando nas prazas Fogueando a saudade Com a paz do galpão E a alma da gente Se sente nas casas Eu trago uma pátria No par das esporas Tem uma laranja estrela Colida no sul E outras Andindo por sobre a carona Firmando sustento Do bom paisando Por légua de estrada No apoio do gado O tempo bem sabe Que eu tenho fronteiras E os ventos guardeiam No meu canto-mar Caldou que é meu colcho Sem cor de bandeira Arreda as cadeiras Arreda as cadeiras Jante campeão pra ti Eu trago uma pátria No par das esporas Tem uma estrada de estrela Colida no sul E outras Andindo por sobre a carona Firmando sustento Do bom paisando Por légua de estrada No apoio do gado O tempo bem sabe Que eu tenho fronteiras E os ventos guardeiam No meu canto-mar Caldou que é meu colcho Sem cor de bandeira Ele é balanço Meu velho Que barbaridade Que satisfação mais uma vez Ter a presença de vocês Aqui no programa Canto Campeiro Eu já vou pedir o seguinte E diz uma coisa Eu sei que vocês Estão há Relativamente pouco tempo Com esse novo projeto E com certeza Já tem algumas músicas Enfim Que vocês já lançaram Estão trabalhando elas Mas tem projeto novo Já em sequência E como é que está Essa função aí Tem coisa nova chegando também Ou por enquanto Vamos só trabalhar aquilo Que nós gravamos Um pouquinho Pois bem A ideia era Trabalhar o que a gente Esse CD que a gente gravou Mas nesse decorrer Desse um ano A gente teve A troca do nosso cantor E aí agora a gente está Felicidade está com o Valdir Que é uma goela de ouro Do Rio Grande do Sul É um cara que Não tem o que falar dele É uma coisa de louco E a nossa ideia agora É fazer algo novo Já para lançar Na voz dele Certo Certo Identidade importante Assim como a musicalidade Que vocês colocaram Nas músicas já gravadas Ela se mantém Com certeza Mas o timbre também Faz uma diferença Por isso é importante Ter músicas novas Me diz uma coisa Quantas músicas já estão gravadas Nesse projeto novo? O nosso CD Tem 10 músicas 10 músicas Todas elas lá Nas plataformas Isso Em todas as Rédias sociais E clipe Tem alguma coisa por sair Como é que está a coisa? A gente tem dois clipes No nosso canal do Youtube Um É a próxima música Que a gente vai tocar Que é a Gaitinha Velha A gente tem lá Está posteado por lá Já está postado Sim Já tem mais de 12 mil visualizações O Rui Galete Então fala para o pessoal Como é que eles fazem Para encontrar esse clipe E o outro também Que você falasse É Gaitinha Velha No Youtube Lá no nosso canal Gaúchos de Fato Bota naquela lupinha lá Então né É a lupa Que se chama assim Isso Gaúchos de Fato Pesquisa lá Gaúchos de Fato E Gaitinha Velha Gaitinha Velha Não é Gaitinha Nova Clipe Oficial O Lucas pode contar melhor A história Essa história É uma história E é verídica Tem um contratante Ali na região de Caxias do Sul Que eu não posso dizer o nome Para preservar o vivente Que é um amigo Das bandas Preservamos a identidade As bandas ficam por ali Janto ali e tal E ele sempre tem cordiona Ele toca E ele sempre tem gaita Chega lá Ele vem com uma gaita Vem com outra E um dia A gente estava por lá E ele chegou lá Com um acordeão E pediu para a gente Experimentar Ali experimentamos E tal Daí eu falei Mas que bonito O som dessa cordiona Fulano Ele Rapaz Mas tu nem sabe Uma vez Eu estava tocando Lá em vacaria Escutava a som De baixaria Lá em Passo Fundo Rapaz Oi Galete Ele era pescador Também não Um pouquinho Aí eu pensei Cara isso aí dá uma música Aí convidei um amigo parente Gilmar da Rosa Vamos escrever em alma Uma moda É isso aí Uma gaitinha velha Tá certo E era mais ou menos Desse jeito Canto campeão Pra ti Arreda as cadeiras Aproveita Gaúcho Minha gaitinha cheia De fita No fole Nunca tocou O olibole Só bufa Moda grongueira Não desafina Tem um timbre De primeira Da peitor Todos vazamento Com oito quilo De cera Tem uma goela Coisa purda É mais de forte Na serra Puxando forte Se escuta lá na fronteira Tem uma gaitinha Gaitinha velha Minha gaitinha tem botão feito de osso Curtindo dos alvoroços Deixa um batido E baldrame Cerne de angico Parte que segura as teclas E alça quando resseca Faça um ponteado de arame Tampa de ralo De poadeira encardida Judiada de tanta lida Fumaciada igual salame Tampa de ralo De poadeira encardida Judiada de tanta lida Fumaciada igual salame Gaitinha velha Credo que ronca bonito Tem grava igual touro bravo E agudo igual mosquito Gaitinha velha Parece uma mamangava Se unindo noitão da casa Chega a meter meus camitos Diz que essas palhetas são de ouro Gaitinha velha Gaitinha velha Credo que ronca bonito Tem grava igual touro bravo E agudo igual mosquito Gaitinha velha Parece uma mamangava Se unindo noitão da casa Chega a meter meus caminhos Gaitinha velha Mas que bárbaridade O que tu achou do Buffy dessa gaitinha? Esse daí foi composição junto com o brincador raiz, né? Depois dessa marca Eu tava perguntando aí Se tu... Se tava pra Brick? Pois é, né? Essa aí não tem como vender É oitavada também O pessoal pergunta, né? Tem quantos registros? E falando nisso Chegou até me dar uma fome, tia Bárbaro Depois dessa história aí Não tem como, né? O cara tem que meter uma boia Vou ter que me atracar lá na Cozinha Campeira Mas aí é bonito Vem chegando pra vocês O quadro Cozinha Campeira Hoje nós vamos fazer uma rosca de milho assada Os ingredientes são Três xícaras de farinha de milho Uma de farinha de trigo Uma xícara de açúcar Três ovos Uma colherinha de cerveja em pó químico Meia concha de banha derretida Uma pitada de sal E erva doce pra dar um gostinho Bom, em primeiro lugar Os ingredientes secos Aqui a farinha de milho A farinha de trigo O açúcar Erva doce A pitadinha de sal Os três ovos Banha de porco derretida Por último, o fermento em pó E mão na massa Agora chegou a hora de modelar Fazer uma bolinha, né? Agora vamos levar ao forno pré-aquecido por 50 minutos A 180 graus Está pronta a nossa receita de hoje Chego cantando esse meu canto campeiro Por ser herdeiro dos costumes deste chão Sangue farra podeste meu pago gaúcho Mesmo sem luxo repontando a tradição A clínica Pet Mania Possui atendimento com profissionais veterinários Exames, cirurgias, internação E todos os medicamentos que o seu pet possa precisar Temos também hotelaria para o seu pet Banho, tosa e boutique Venha nos fazer uma visita na rua Doutor Rosicure 378 Bairro Catumbi Em Balsas Maranhão Pet Mania Olhar de quem sabe Cuidado de quem ama Quem trabalha com o agronegócio Sabe que uma colheita bem sucedida É o resultado de um plantio bem realizado Assim também é a história do Grupo Prodotecnica Que há 14 anos vem colhendo a satisfação e confiança Dos seus clientes no mercado Promover o crescimento sustentável E a lucratividade dos negócios no campo É a nossa principal tarefa Grupo Prodotecnica Plantando boas práticas Colhendo sucessos A Secretaria do CTG Getúlio Dornelis Vargas Está recebendo os documentos dos sócios Para a atualização cadastral E fazendo também as novas associações Temos ainda alguns horários Para a locação de quadras de vôlei de areia Beat Tênis na areia E vários esportes na quadra poliesportiva Temos também locação de espaços Para eventos comemorativos Com fraternizações empresariais Familiares e reuniões de negócios Venha fazer uma parceria conosco Nosso fone WhatsApp é 999-9181-3616 999-9181-3616 Tratar com a secretária Talita CTG Getúlio Dornelis Vargas Desde 1986 999-9181-3616 Sendo referência da tradição gaúcha No Maranhão e região Você empresário que quer regularizar ou abrir a sua empresa Venha para Denar de Contabilidade Contamos com serviços de assessoria contábil, fiscal, trabalhista Declaração de impostos de renda física e jurídica Quadro societário, departamento legal Consultoria, assessoria e profissionais liberais Terceirização e planejamento tributário Encontre-nos na rua Tom Jobim No bairro Conjunto Planalto Número 01 em Balsas, Maranhão Denar de Contabilidade A parceria fundamental para a sua empresa Chego cantando esse meu canto campeiro Por ser herdeiro dos costumes deste chão Sangue farrapodece meu pago gaúcho Mesmo sem luxo repontando a tradição Estamos de volta com o programa Canto Campeiro Lembrando a você que nós também estamos lá nas rédeas sociais Tchê, nos acompanhe Procura lá no Instagram, como eu falei antes Procura no YouTube No Facebook É, no Facebrux E vai procurando de tudo que é canto Também procura este gaiteiro que vos fala Gaiteiro que tá sem gaita aqui hoje, inclusive É só pra constar Procura lá Cesar Filho Gaiteiro Bota a palavra gaiteiro no lado Senão vai aparecer outro apresentador Então é a forma que tu me encontra por lá Nas plataformas, aí tu pode dizer lá Se tu tiver aquele aparelhinho Tu diz assim Alexa, toca Cesar Filho Por incrível que pareça, ela toca as minhas músicas Ela toca dos gaúchos de fato também Pois então, olha Tu diga lá, toca gaúchos de fato Ela vai dizer Pois não, tocando gaúchos de fato E deve estar na mesa playlist tua Olha aí E se não tiver, nós carquemos daqui a pouquinho Mas Tchê Eu vou pedir pra vocês tocarem mais uma música aqui pra nós Pode ser? E vamos, dá-lhe Mete-lhe, ficha Segue o baile Clássico da nossa música Milonga abaixo de mau tempo Aqui no canto campeiro Gaúchos de fato O que é isso? Coisa esquisita A gadaria toda Penando a dor do manto Com o focinho na água O canto alagado Nos obriga a rezar O vício de quem leva Pra ebutar as vagas O olhar triste do gado Atravessando o rio A baba dos cansados Afogando a boca A manhã de quem leva A manhã de quem leva A manhã de quem leva No capão de mar É um brado de quem cerca Repontando a tropa Agarra-me o laço E a lã do mal E a lã do mal O que a razão quiser A nada Me deu saudade Me fala que a égua Corta a crenha Com o porto Tá gordo No baiô da sol E toda cuscada Lá em casa Comeu Chora, acordeona Chora, acordeona Ciclo, acordeona A pas a crenha Rividade A cor Arraga Ciclo Violeta Os Príncipe Ciclo Poy Unidos Tán Res Pois há mais sem sorte, esta peste medonha Curando os mais bichados, deu febre no gado Tal fosse a chuvarada, se metendo a besta Traria mil cabeças, com a benção do pago Dei falta da santinha, limpando os peçuelos E num terço de tento, as preces sinuelas Logo em seguidinha, é a semana santa Vou cego pra barranca e só depois vou velar Agarra-me o laço, enquanto o boi tá vivo E a enxerga da ranada, molestando o passo Ao passo que descamba, a pampa dos mil reis E a loia que se come, retrucando o tempo Aparta do rodeio, a solidão local Que alanda uma animal, o que a razão quiser Amada Me deu saudade Eu falo que a égua tá penha, que o porco tá gordo E o baio nasceu E toda a cuscada lá em casa comeu Amada Amada Me deu saudade Amada É bala que a égua tá penha, que o porco tá gordo E o baio nasceu E toda a cuscada lá em casa comeu Amada 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 Pra se emocionar aqui no programa Canto Campeiro A presença ilustre aqui dos Gaúchos de Fato Trazendo a sua música Os seus lançamentos O grupo Gaúchos de Fato Eu vou agradecer vocês por estarem aqui comigo Por terem parcerado conosco Terem feito a alegria Do povo de casa aí Trazendo as marcas, as modas Enfim, que vocês vêm Campeirendo, vamos dizer Obrigado meu amigo César, pra gente é uma honra Estarmos aqui, felicidade enorme Esse espaço tão nobre E tão oportuno pros artistas Que precisam tanto do espaço O que é o artista sem um espaço como esse Como o artista sem a rádio As plataformas digitais O YouTube, inclusive A gente agradece Fundo Coração Mano Velho Que precisar Tamo junto, como diz Agurizada Pois é, né Daí veio, né Como diz Daí, velho Che, eu agradeço realmente A parceria de vocês Pelo seguinte Nós estamos aqui a serviço Da cultura gaúcha A serviço Da música gaúcha como um todo E a gente reúne tudo isso Os costumes também Em um só lugar Essa é a missão do programa Canto Campeiro E por esse motivo Pode ter certeza que Quando vocês tiverem lançamentos novos Contem com a gente Entra em contato com a nossa produção Que vai ser uma satisfação muito grande Ter vocês novamente aqui Neste nosso Canto Campeiro A gente vai Como é que se diz Vamos colocando o pé no estribo Nessa parte musical agora com vocês Então Gostaria de pedir pra vocês Trazerem mais uma música Pra brindar o nosso povo Pode ser? Chegar o sucesso dos gaúchos de fato Música Minha Em parceria com o nosso amigo Parente de Deus Rui Galete Pai o bufo de gato desse jeito Caúchos de fato Aqui no programa Canto Campeiro E de liga Do chão da fronteira No fundo um decão Que as vezes me acampou na volta da lida Ao redor do fogo Cutuca o tição Dispando um clarão De paíscas perdidas Num facho de ilume Parece de estrelas Me lembro dos bailes Adoro e cheirinho Saudade me envase Me trago do peito Porque lembra o jeito Que a gaita se abriu Saudade me envase Me lembra do peito Porque lembra do jeito Que a gaita se abriu Qual o berro de todo Poupaga e tabéia Retumba e papéia Alegrando o povo Sonido matreiro Que brota da terra Parece que o serre Começa de novo O berro de todo Poupaga e tabéia Retumba e papéia Alegrando o povo Sonido matreiro Que brota da terra Parece que o serre Começa de novo Assim sigo a trote Dançando a contento E o meu pensamento Me conduz na sala Aquece a chaleira Do meu coração E as mágoas Se vão no reloar Do bala Solito mateando Nesse revaneio O berro de todo Poupaga e tabéia Retumba e papéia Alegrando o povo Sonido matreiro Que brota da terra Parece que o serre Começa de novo O berro de todo Poupaga e tabéia Retumba e papéia Alegrando o povo Sonido matreiro Que brota da terra Parece que o serre Começa de novo Qual é o berro de todo Qual é o berro de todo Poupaga e tabéia Retumba e papéia Alegrando o povo Sonido matreiro Que brota da terra Parece que o serre Começa de novo O berro de todo Poupaga e tabéia Retumba e papéia Alegrando o povo Sonido matreiro Que brota da terra Parece que o serre Começa de novo Vamos fechando essa cordeira Uniro matreiro O berro de todo Música Música O berro de todo